Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Amanhã Botafogo e Santos no estádio Newton Santos, jogo às 16 horas. Expectativa de casa cheia mais uma vez em nossa casa. O torcedor mesmo magoado estará lá apoiando o time, algo que faz desde o dia 14 de abril na estreia do Campeonato Brasileiro, quando vencemos o São Paulo dentro de casa. Nesse segundo turno, o Alvinegro venceu apenas o Bahia no estádio Newton Santos, depois colecionou fracassos dentro de casa e também fora. Uma campanha vexatória de apenas três vitórias em 15 jogos. O Botafogo precisa mudar esse quadro nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, se sonha com alguma coisa. O técnico Tiago Nunes vai comandar ali as últimas atividades para entender aquilo que ele vai fazer. Como ele disse na última entrevista coletiva, ele vai avaliar caso a caso, vai entender as questões físicas e acho que até mesmo as questões psicológicas de cada um dos jogadores. Então vamos falar sobre isso, sobre as pichações que aconteceram, sobre as redes sociais e também Diego Costa, um jogador que nas últimas rodadas ganhou o coração dos torcedores botafoguenses. Talvez não pela parte técnica, mas pela parte de vontade. Pela parte técnica também, a partida que ele fez contra o Grêmio foi espetacular, mas muito pela parte anímica, de tesão, de querer demais. E é isso que o torcedor minimamente busca nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E esse nosso conteúdo está em nome de Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure Ágil, a empresa que é especializada na antecipação do seu FGTS. Vai te dar todos os detalhes, vou deixar o link da Ágil aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição, para vocês clicarem, caírem no WhatsApp e tirarem todas as suas dúvidas. A Ágil é especializada na antecipação do fundo de garantia, mas claro, você vai fechar qualquer negócio se você entender muito bem o que foi posto para vocês, tirar todas as dúvidas e a partir desse momento que vocês tirarem, aí vocês podem fechar ou não o negócio com a Ágil. Link tanto no primeiro comentário e também na descrição. Hoje o estádio Newton Santos apareceu pichado, com cobranças aos jogadores e também ao John Textor. As fotos foram divulgadas pelo perfil Fogão do Meu Coração, na rede social X, o antigo Twitter. Ontem nós tivemos uma postagem do John Textor na mesma rede social, no X, questionando o posicionamento da torcida organizada Fúria Jovem em uma postagem também naquela rede social. Hoje houve essas pichações. O Botafogo, inclusive, divulgou uma nota oficial. Enquanto eu falei com vocês, coloquei aqui as pichações que aconteceram no estádio Newton Santos. E o Botafogo divulgou a seguinte nota. O Botafogo repudia as ameaças publicadas nas redes sociais pela torcida organizada Fúria Jovem como tentativa de intimidação aos jogadores do clube. Todos os profissionais do Botafogo estão comprometidos com a instituição e imbuídos na busca pelos objetivos da temporada. Cabe ressaltar que a referida torcida está proibida de ingressar e permanecer nos estádios pela justiça, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também está vedado o acesso de torcedores trajando vestimentas ou acessórios alusivos a esta agremiação. Por último, o clube reafirma que não aceita esse tipo de conduta e já se uniu as autoridades visando a defesa de seus colaboradores. O Botafogo repudiou as pichações que aconteceram ali no estádio Newton Santos. Eu acho que a cobrança do torcedor, só cobrando resultados, cobrando atitude dos jogadores, tanto no estádio amanhã, não querendo aquele jogador estar dentro, mais uma cobrança, sem ir para o lado da agressão, do lado da violência. E outro ponto, eu acho que o John Texter não tem que ir para o Twitter. Acho que o Botafogo tem que se posicionar em relação a qualquer coisa, positiva ou negativamente, de uma maneira institucional e também discordo de qualquer tipo de ameaça física a qualquer ser humano. Seja jogador de futebol, seja jornalista, seja torcedor, seja qualquer um. Eu acho que o Botafogoense está machucado com o que foi feito nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O que eu não vou concordar é com quebra-quebra, agressões, esse tipo de coisa que foge daquilo que eu concordo como algo bom para a sociedade. Mas questionar os atletas, eu acho que tem que questionar sim, vaiar, isso está no jogo, isso quem pagou o ingresso, quem está lá no estádio tem todo o direito. Mas espero que isso não aconteça amanhã, espero que a gente comemore uma vitória após a partida contra o Santos e que isso seja o reinício de uma paz dentro do Botafogo para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Quem tem contrato terminando com o Alvinegro nesse final da temporada é o Diego Costa, que chegou no momento da lesão do Tiquinho no joelho. No início o torcedor botafoguense questionava muito a chegada do Diego Costa, questionou algumas atuações do jogador, mas parece que quando ele entra em ritmo, quando ele começa a jogar, ele meio que ganha o coração do torcedor botafoguense e hoje, na minha opinião, tem que ser titular ao lado do próprio Tiquinho. Eu acho que eu mudaria o esquema tático, jogaria no 4-4-2, deixaria o time com esses dois jogadores com força ofensiva à frente, montaria um time um pouco mais conservador, talvez no meio campo e usando esses dois atletas que sabem fazer gols. O Diego Costa é um jogador que tem usado muito ali o seu lado físico, pode jogar muito mais próximo à meta e você deixaria o Tiquinho fazendo o papel de um segundo atacante. Na minha opinião, se você tem que barrar um jogador hoje ofensivo do Botafogo é o Eduardo, que está jogando nada há muito tempo, tem dado assim, a bola é meio que iluminado para o Eduardo, o gol contra o Bragantino apagou a atuação dele que estava péssima, contra o Palmeiras ele fez um jogo mais ou menos, mas marca um gol e isso meio que apaga a atuação dele que também não tinha sido brilhante, estava sendo uma atuação mediana naquele primeiro tempo e hoje, no meu ponto de vista, o Diego Costa é titular do Botafogo. Mas TF, ele fica para o ano que vem? O Botafogo faz uma análise positiva a respeito do Diego Costa. Agora resta saber se ele vai fazer também uma análise positiva para ficar ou não dentro do Botafogo, se ele vai explorar as opções do mercado e com certeza com esse bom campeonato brasileiro que ele faz, essa reta final que ele faz de um jogador que quer, que mostra, mesmo não sendo mais aquele Diego Costa decisivo de Atlético de Madrid, de Chelsea, mas um jogador que fez ali um campeonato brasileiro interessante e que eu ficaria para a próxima temporada falando por mim. Mas o Botafogo vai tentar entender nessa reta final do campeonato brasileiro o que o Diego Costa quer. Ele vai aceitar uma renovação de pelo menos mais um ano com o clube para jogar uma Copa Libertadores da América, jogar um novo campeonato brasileiro e brigar com o Tiquinho pela posição de titular do Botafogo ou se o Diego Costa vai querer sair do clube. Hoje depende, pelo que eu tenho conversado, de ajustes salariais para ver se o Diego Costa vai se adequar financeiramente, se não vai querer um aumento estratosférico para continuar no clube e também se ele vai querer ou não. Pelo que eu tenho conversado, o Botafogo quer a permanência do Diego Costa porque avalia positivamente a sua passagem dentro do clube. Mas comentem aqui, vocês ficariam com o Diego Costa para o ano que vem? Estamos juntos, fiquem com Deus. Mais tarde volto com o nosso Noite Alvinegra ali por volta das 8, 9 horas da noite falando mais sobre Botafogo e Santos. Até lá o clube já divulgou a lista dos relacionados então a gente vai ter como trabalhar com jogadores relacionados para a partida pensando em uma provável escalação porque até agora a gente não sabe se o Adrielson será o não relacionado, o Marçal será o não relacionado. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos juntos, fogo neles. Para cima deles, fogão sempre. Fogão valeu e fui. Fogo. Fogão valeu e fui. 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 Obrigado.